E daí você entra no capítulo 16 com a rebelião de Corá, versículo 1, 16, 1. Como é que está lá para vocês? O que acontece? As rebeliões que são narradas e intercaladas a partir daqui. Uma rebelião que é Corá e alguns amigos dele ali, que estão tentando se rebelar contra os levitas pelo privilégio sacerdotal. Então existe uma rebelião sacerdotal, uma rebelião dentro do âmbito sagrado, pelo poder do sagrado, pelo poder cultural. E também há uma rebelião dos rubenitas, da tribo de Rubem, do clã de Rubem, pelo poder político. Aí eles se levantam contra Moisés. Então essas duas narrativas, essas duas rebeliões vão ser intercaladas a partir do capítulo 16. Então às vezes vai falar um trecho de Corá, de Datã e Abirão, e depois vai falar dos rubenitas. E aí você pode ficar até confuso porque vai intercalar. Vai falar de um, vai falar de outro, vai falar dele de novo e vai assim intercalando. Mas são duas rebeliões, uma pelo poder sacerdotal e outra pelo poder... E aí o que acontece? Novamente, versículo 4, capítulo 16, 4, Moisés quando ouve sobre essa rebelião, ele cai de novo sobre o seu rosto. Ele vai de novo tentar fazer um meio de campo ali. Mas qual que é a grande questão dessas duas rebeliões? Qual que é a ideia dessas duas rebeliões? Veja que lá no, por exemplo, no versículo 21, você vai ver que houve uma comunidade, um grupo, que seguiu o Corá na sua rebelião, e acontecem dois tipos também de consequências para essas rebeliões. Um grupo, a terra abriu a boca e engoliu as suas casas, as pessoas das suas famílias. Engoliu as famílias, incluindo as crianças pequenas. Todas as pessoas relacionadas a Datam, a Birão e Corá foram engolidas, a terra abriu e eles foram engolidos. Tá bem? Algumas citações posteriores desse evento dizem que Corá foi engolido pela terra junto com outro grupo. Corá foi engolido pela terra.